Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há cerca de 4 meses, não estou em erro, o Grupo Parlamentar do PSD colocou um conjunto de questões relativamente a um problema ambiental em vendas novas, no Distrito de Évora. Uma empresa do mesmo Grupo Económico de uma outra empresa já bastante penalizada pelas instituições ambientais no Conselho de Torres Novas, uma empresa que se trata de óleos e de outras coisas do género e que tem causado grandes danos ao saneamento, às águas, aos terrenos agrícolas na zona de vendas novas. E, Sr. Ministro, questionado sobre isto já há vários meses, aguardamos uma resposta e nós gostávamos de ter uma resposta sobre essa matéria. Coloco-lhe só um outro assunto, que é uma análise mais do que uma pergunta, Há quase dois anos que há uma moratória para impedir a pesca no rio Tejo, que só é permitida a profissionais e a pesca desportiva. O objetivo tem sido impedir o desaparecimento de algumas espécies cuja sustentabilidade não está garantida. Como o Sr. Ministro sabe, há muitos predadores, novas espécies que apareceram, e o facto dos pescadores de ocasião serem afastados da pesca impede que estes predadores mais fortes sejam capturados. E, portanto, ao impedir esta pesca, está precisamente a beneficiar o infrator. Chama-se a atenção que há muitas famílias que, nesta altura, usam esta pesca quase ocasional para alimentar as suas casas com peixe do rio. O Governo está a ponderar rever esta situação. Muito obrigado.